Em suas mãos e em seus céus Aceitado que ele foi, rejeitado que ele foi Ele era o rei, eu não amo depois Mas agora é a que sim Um amor, um amor Em sua luz e fervor Em suas mãos e socorro Como você, como você Em sua alma Um amor Um amor Um amor Um amor Um amor Um amor Um amor